O vídeo mais completo do YouTube sobre suplementos de óxido nítrico, nitrato e citrulina. A gente vai falar dos efeitos nos esportes de endurance e também nos treinos de força e hipertrofia, incluindo novos estudos quentes. E vamos falar da forma correta de usar, porque tem muita gente jogando dinheiro fora, usando esses suplementos da forma errada. Tá imperdível. Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou a Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência, de forma descomplicada. Turma, já se inscreve aqui no canal se você tá descobrindo o Fala Lu. Agora a gente tem muito vídeo bacana, eu tenho certeza que vocês vão maratonar. E quem quiser me acompanhar também no Instagram, eu trago conteúdos do meu dia a dia e vídeos mais curtinhos pra vocês. Bom, se você já usou um pré-treino com mais de 4 ingredientes, é provável que você já tenha usado um intensificador de óxido nítrico. Talvez você nem saiba disso. No início dos anos 2000, parecia que quase todas as empresas de suplemento lançavam alguma fórmula que prometia bombar a performance. E essa tendência resistiu em grande parte ao teste do tempo. Embora o precursor preferido de óxido nítrico tenha mudado dos anos 2000 até agora, eles permaneceram como sendo uma classe de suplementos muito populares no mercado. Mas antes, eu preciso agradecer ao nosso apoiador de longa data, Adobro, que fornece o suplemento de nitrato que eu uso, o Nitro 400. E é legal compartilhar com vocês essa história porque isso aqui tá longe de ser uma publi. Eu, de fato, participei da construção desse produto lá na época em que eu ficava batendo 8 beterrabas toda manhã pra extrair o meu nitrato, sabendo dos benefícios que classificavam esse suplemento como nível A de evidência. Adobro atendeu o meu pedido e de tantos outros atletas e trouxe um suplemento com nitrato na dose de 400mg isoladamente. E hoje, na verdade, eles têm uma linha completa que traz nitrato, inclusive, no gel. Agora, assistam o vídeo até o final e se esses suplementos fizerem sentido pra vocês, como fez pra mim, vocês ainda terão 10% off em qualquer compra no site da Adobro usando o cupom FALALU. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição ou então é só apontar o celular pro QR Code aqui na tela. Bom, vamos lá entender um pouquinho mais sobre essa história de óxido nítrico. O que que é e como é que a gente faz pra aumentar? O óxido nítrico é uma molécula gasosa com um número incrível de funções e efeitos no nosso corpo. Mas, notavelmente, o óxido nítrico é conhecido como um vasodilatador, o que significa que ele faz com que os vasos sanguíneos relaxem, aumentando o fluxo de sangue. E a descoberta do óxido nítrico é o tipo de coisa que dá pra você o prêmio Nobel, o que de fato deu. E fez com que o óxido nítrico fosse declarado oficialmente a molécula do ano em 1992. E o aumento do fluxo sanguíneo pode permitir que o óxido nítrico melhore o nosso desempenho esportivo e a nossa recuperação. Porque favorece o fornecimento de substratos energéticos, de oxigênio, tudo que o sangue carrega. E também a eliminação de metabólitos depois do exercício, reduzindo fadiga. Além disso, o óxido nítrico melhora a eficiência energética e o manejo do cálcio intramuscular. Lembra que eu falei que ele tinha muitas funções, por isso foi a molécula do ano? Isso tudo implica em melhor produção de força e potência muscular. Mas, temos um problema. Infelizmente, você não pode simplesmente jogar um pó de óxido nítrico num recipiente e deixar ele na prateleira. Porque o óxido nítrico é um gás. E a meia-vida dele não passa de alguns segundos. Ou seja, assim que o corpo produz óxido nítrico, ele é imediatamente usado. Ciência resolve esse problema. Os cientistas foram atrás e resolveram esse obstáculo logístico. A solução foi suplementar com precursores de óxido nítrico. Ou seja, substâncias que aumentam a nossa capacidade de produzir óxido nítrico quando a gente precisa. E aí a gente tem dois caminhos completamente separados pelos quais a gente pode criar óxido nítrico. Um caminho é através da via do nitrato. Então, alimentos que contêm nitrato, que é transformado em nitrito, e o nitrito em óxido nítrico. E a outra via é através da citrulina, que é transformada em arginina, que é transformada em óxido nítrico. A primeira geração de suplementos pré-treino, lá no início dos anos 2000, optou pela arginina. Quem não lembra do famoso targifor? E é até compreensível. Afinal, a arginina é convertida diretamente em óxido nítrico através de enzimas óxido nítrico sintetadas. Infelizmente, a gente descobriu que a arginina tem uma biodisponibilidade muito fraca. O que isso quer dizer? Quer dizer que daquele suplemento que você ingere pela boca, quase nada chega de fato lá na sua célula, onde ela precisa agir. Aí veio a solução. A citrulina, que tem uma biodisponibilidade muito boa. E se ingerida, ela é transformada em arginina no sangue. E aí, lá no sangue, então, a arginina é capaz de ser transformada em óxido nítrico. Agora, vamos para a outra via. A outra via é a ingestão de alguma fonte de nitrato. O nitrato é convertido em nitrito e o nitrito é convertido em óxido nítrico. Os produtos no mercado usam mais comumente suco de beterraba, que é uma excelente forma de nitrito, ou romã, que é menos frequente porque é menos disponível. O bônus adicional é que a maioria dessas fontes vegetais de nitrato tendem a ser ricas em antioxidante, o que prolonga a meia-vida e a bioatividade do óxido nítrico. Então, é um benefício adicional. A via do nitrato tem algumas características bem interessantes em comparação à via da arginina citrulina. Ela não necessita das enzimas óxido nítrico sintetase. E ela também não necessita de muita disponibilidade de oxigênio para produzir óxido nítrico. Na verdade, essa via é até estimulada pela hipóxia e pela acidose. O que causa hipóxido e acidose, hein, gente? Quem acompanha o canal já sabe. Exercício de alta intensidade. Então, quando você está fazendo alta intensidade, seja num treino de musculação, seja no tiro na corrida, é muito mais fácil produzir óxido nítrico pela via do nitrato do que pela via da arginina. A única desvantagem teórica dessa via é que ela precisa de bactérias da nossa boca para converter o nitrato em nitrito. A dica simples é não usar um enxaguatório bucal antibacteriano regularmente ou antes de tomar seu suplemento, porque aí sim você vai abolir completamente qualquer benefício do uso do seu nitrato. Então, é só não usar o enxaguante bucal que está tudo certo. Via do nitrato parece mais interessante. Bom, e outra pergunta que alguém pode estar fazendo é por que a gente já não suplementa com nitrito? A gente pula uma etapa, né, ao invés do nitrato. É porque o nitrito tem muito mais efeito colateral e efeitos colaterais potencialmente graves, como queda de pressão arterial e formação de metemoglobina. Ou seja, é arriscado o uso do nitrito, enquanto que o nitrato é extremamente seguro. Vamos nos aprofundar, então, nos estudos para entender o quanto esses precursores de óxido do nitro melhoram de fato o nosso desempenho. E a gente vai falar tanto de esportes de endurance, corrida, ciclismo, triatlo, quanto de ganho de força e hipertrofia. Vamos começar com a citrulina e aí eu juntei os estudos força e endurance, porque a citrulina tem resultados conflitantes na literatura. O que a gente tem até o momento? Temos duas meta-análises que mostram que a suplementação de citrulina não melhora a força, nem o desempenho em exercícios aeróbicos. Agora, a gente tem outras meta-análises que mostram que a suplementação com citrulina reduziu a sensação de esforço, que ajuda na performance, diminuiu dor muscular pós-treino e aumentou a produção de potência e do número de repetições nos treinos de musculação. Ou seja, estudos positivos, estudos negativos. É importante observar que esses resultados diferentes, provavelmente estão relacionados a populações diferentes que foram estudadas, doses de citrulina diferentes, formulações diferentes e até a duração do estudo. E o que a gente tira desse monte de evidências é que provavelmente a citrulina tem um efeito ligeiramente útil, ou seja, um efeito positivo pequeno para alguns aspectos do treinamento. A gente precisa de mais pesquisas, então, para ter certeza, principalmente relacionada a essas variáveis, que seria a dose e a duração, para confirmar, então, como é que ela deve ser usada no exercício. Vamos passar agora para a segunda via, que é do nitrato. E aí foi muito mais fácil escrever essa parte do roteiro, porque a gente tem um pouco mais de consenso. Primeiro, vamos falar dos mecanismos que fazem com que o nitrato melhore o nosso desempenho. Começando com esportes de endurance. E a gente tem muita literatura, estudos com ciclismo, estudos com triatlon, estudos com remo, com corrida. E quando se trata do desempenho aeróbico, o fornecimento de oxigênio é o nome do jogo. Eu assisti um vídeo da lenda da beterraba, o fisiologista Andrew Jones, falando sobre o projeto Breaking 2 da Nike. Quem se lembra? Quando eles tentaram quebrar a barreira da maratona de duas horas. E aí ele detalhou todos os cálculos rigorosos de como o transporte de oxigênio seria fundamental para conseguir quebrar essa barreira. Então, como é que deveria ser a variedade de suplementos, como é que seria calculado o VO2 do atleta, incluindo o uso do nitrato nessa tentativa. Então, a gente sabe que a melhora do desempenho nos esportes aeróbicos se dá por uma redução do custo do oxigênio no exercício. E oxigênio é tudo nos esportes aeróbicos. A gente prolonga o tempo até a exaustão e a gente melhora a nossa eficiência mictocondrial. O nitrato também vai reduzir a taxa de fadiga, permitindo maior número de contrações musculares contínuas. E tem um monte de estudos mostrando benefícios para esportes e exercícios que duram entre 1 a 10 minutos. Hóquei, rugby, remo, crossfit, tem bastante estudo. Todos os estudos são positivos. Nitrato é melhor do que placebo. Mas a gente também tem estudos para atividades cardiovasculares prolongadas, como corrida, como ciclismo, que embora tenham durações maiores do que 10 minutos, envolvem em vários momentos essa necessidade de maior intensidade. Por exemplo, na subida da montanha, de um treino ou de uma prova de ciclismo. Então, nitrato serve para praticamente todos os esportes de enduras. E para a força, Lu? Bom, para a força, a gente tem uma revisão do Kugan, que sintetizou a conclusão de vários estudos recentes na área. Mostrou que o óxido nítrico beneficia a função muscular por aumentar a liberação de cálcio e a eficiência com que o cálcio produz força. Ou seja, leva uma maior força de contração, maior desenvolvimento de força e uma maior velocidade, o que está relacionado à potência muscular. A gente tem um outro estudo de 2018 que os pesquisadores descobriram que o suco de beterraba aumenta especificamente a produção daquela força explosiva, ou seja, potência. E por fim, a gente tem uma meta-análise de 2021 que incluiu 19 estudos e usou nitrato na dose entre 400 a 1000 miligramas vindos da beterraba. E mostrou que a suplementação aguda levou a um aumento significativo, ou seja, 5% de aumento, que é muita coisa, gente, quando a gente fala de força, na força máxima. E o resultado para o uso crônico foi igual, melhora de 5% na força máxima. Finalmente, a gente tem razões para acreditar que a suplementação crônica com esses precursores de óxido nítrico podem conferir alguns benefícios adicionais no que diz respeito, então, à produção de força, para além dos benefícios da suplementação aguda no dia do teste. Mas a gente tem poucos estudos com duração de mais de 7 dias de uso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, quando eu falar na forma de usar. O fato é que essas pesquisas do óxido nítrico e do nitrato para força ainda são muito novas. A gente vai ter muita novidade saindo e a gente sempre vai trazer aqui para vocês, mas o que a gente tem de evidências até o momento são bastante favoráveis. Por fim, vamos falar um pouquinho de hipertrofia. Em qualquer caso, em qualquer precursor de óxido nítrico, a gente pode dizer que para hipertrofia a gente não tem muita coisa, então tudo que for dito é um pouco de especulação. A gente tem estudos a longo prazo só com a arginina, que não mostrou grandes benefícios, mas a gente já viu que a biodisponibilidade da arginina é ruim, então a arginina não fez diferença para ganho de hipertrofia. Para os estudos só com citrulina ou só com nitrato, a gente ainda não tem muita coisa. O que parece que está se demonstrando pelas pequenas evidências da literatura até agora é que sim, os precursores de óxido nítrico têm um potencial de exercer uma influência positiva, mas talvez pequena, no ganho de hipertrofia. Mas vamos aguardar novos estudos, vamos aguardar estudos de qualidade. E de novo, tudo que sair a gente traz aqui para vocês. Agora para finalizar, a parte muito importante que é como é que a gente usa cada um desses precursores. Depois de avaliada essa super revisão que eu trouxe para vocês com os estudos mais recentes, você deve estar se sentindo inclinado a usar um suplemento de nitrato ou talvez de citrulina. Mas algumas considerações são importantes para garantir que você tenha de fato o retorno que você espera, ou seja, os mesmos resultados dos estudos, já que você está investindo nesse suplemento. Começando com a citrulina. A citrulina a gente tem dois tipos disponíveis no mercado. A L-citrulina, e quando você vai usar a L-citrulina, a dose dos estudos é de 4 a 6 gramas, ou o malato de citrulina, e a dose é um pouquinho maior, de 6 a 9 gramas. Quando você deve usar a citrulina? Como a citrulina é um precursor da arginina, e a arginina que vai ser transformada em óxido nítrico, você precisa de um tempo para esse processo. Então o indicado é que você consuma a citrulina uma a duas horas do momento onde você quer a maior ação, o maior benefício. Nitrato. Você optou então, achou o nitrato um suplemento mais completo, mais interessante. A dose ergogênica do nitrato é entre 400 a 500 miligramas. Não sendo esperados benefícios adicionais em doses mais elevadas. E é extremamente importante compreender que esse valor em miligrama se refere especificamente ao nitrato, e não ao material total. Então cuidado com isso, gente. Tem muita gente que pode ver, por exemplo, beterraba ou até romã em pó, numa loja que vende a granel. Mas 100 gramas de beterraba em pó não significa 100 gramas de nitrato. Portanto, leia atentamente os rótulos dos produtos, para você entender de fato que você está fazendo uso da dose correta. Esse é um daqueles suplementos onde realmente faz sentido pagar pela qualidade do produto. O que geralmente torna ele mais caro, porque ele garante o efeito ergogênico prometido. A gente tem, por exemplo, aqui no nitrato da Dobro, um teste que mostrou que no scoop de 10 gramas, em média, a gente encontra 448 miligramas de nitrato. Ou seja, você está garantido com a dose ergogênica que você precisa. Além disso, os resultados de estudos de suplementação crônica, nesse caso, uma suplementação que dure 3 dias ou mais seguidos, são geralmente mais consistentes e pronunciados do que o uso numa dose única, só no dia que você quer o efeito. É possível que muitos desses efeitos relacionados ao uso crônico é por conta da melhora da função mitocondrial e muscular. E isso está relacionado à expressão de proteína-chave. E por isso, uma exposição mais prolongada com doses repetidas de nitrato trariam melhores efeitos. Lu, mas e se eu quiser comer a beterraba? É importante reconhecer que existe uma elevação regular do nitrato, mesmo para níveis ergogênicos, que seriam os 400 miligramas, através da dieta. Tem estudo que mostrou que sim, uma intervenção dietética, com alto consumo de precursores de nitrato, de alimentos ricos em nitrato, como a beterraba, podem aumentar os seus níveis sanguíneos. Agora, qual é a desvantagem óbvia dessa abordagem? É a incerteza da quantidade de nitrato que é encontrada em qualquer vegetal. E os estudos mostram que a quantidade de nitrato varia muito, desde o tamanho da beterraba, a região onde ela foi produzida, a época do ano que ela foi colhida, ou seja, varia demais. 400 miligramas pode significar 4, 5 beterrabas, como até 20 beterrabas. E você nunca vai ter certeza da quantidade de nitrato que você está, de fato, consumindo. Bom, vamos fechar com o nosso resumo. Fala, Lu, com algumas conclusões e algumas dúvidas que vão deixar vocês pensando em relação ao óxido nítrico. A gente mostrou que os suplementos precursores de óxido nítrico têm um potencial para aumentar a performance esportiva, por aumentar a eficiência mitocondrial e o fornecimento de energia. Citrulina e o nitrato derivado da beterraba são os suplementos mais bem estudados e disponíveis para alcançar, por vias distintas, a produção de óxido nítrico. Com seus prós e contras, mas provavelmente o nitrato tem mais prós do que o uso isolado da citrulina. Agora, algumas dúvidas que eu tenho certeza que vocês ficarão e que a ciência ainda não respondeu. 1. A gente já viu que o nosso corpo, então, consegue aumentar os níveis de nitrato com essa suplementação de 400mg por dia. Como é que a gente faz para manter esses estoques intramusculares constantemente altos? A gente deveria fazer um uso crônico do nitrato? A gente ainda não tem essa resposta em estudos. 2. Como é que a gente faz para manter os níveis ideais de nitrato? Seria a mesma dose de 400? Seriam doses menores? A gente também não tem essa resposta com estudos. E a terceira pergunta é, conseguimos manter concentrações altas de nitrato? Como é que a gente faz para elas não se esgotarem? Elas se esgotam depois de um treino? Precisa de reposição de novo na mesma dose? Numa dose menor? Ainda não temos essa resposta. Ou seja, vai ter muita pesquisa sobre nitrato pela frente porque tem muitas perguntas a serem respondidas. E tudo o que um bom pesquisador gosta é de uma boa pergunta aguardando uma resposta. E o Fala Lu traz para vocês sempre que os assuntos surgirem porque esse é um tema que a gente adora. Comentem aí quem já usa nitrato e quem vai começar a usar depois desse vídeo. É isso aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto